Oi canal, buenos dias, bienvenidos a... Eu já fiz várias intros diferentes, tá? Então vai ser essa, essa vai ficar, não vou mais mudar. Estamos em Buenos Aires pra dar uma passeadinha, alguns dias que a gente vai ficar aqui, quatro dias. Vamos passear, vamos comer. A gente tomou café aqui no hotel, tava mais ou menos... Fomos lá pegar dinheiro, né? Porque a gente fez a transferência via a Western Union, que é melhor lá com as taxas de câmbio e tudo mais, as conversão, não sei mais o que. Mas basicamente a gente pegou uma cotação aí de um real igual a cento e cinquenta e dois pesos. Isso resultou em vários bolos de dinheiros. Isso aqui tudo é dois mil reais. Mas... Mostra pra vocês rapidamente o hotel, pode ser? Essa é a vista da janela, que é uma vista da janela pra outras janelas. E o céu, é aberto aqui no meio. E ali embaixo... Enfim, tem um monte de coisa nesse hotel aqui. Um monte de coisa, tipo, de arte, assim. Depois a gente... Eu vou mostrar o resto do hotel pra vocês depois, porque eu sei que tem museu, essas coisas aqui dentro. Só que a gente nem andou por ele ainda, porque a gente chegou ontem à noite. Aí, gente. Quarto tem o quê? Tem cama. Tem arte ali. Tem arte aqui também. Tem bagunça também, que é uma arte, né? Tem a Ana, que é outra arte também. Eu gostei que aqui o pé direito é gigantesco, né? O quarto tem oito metros de altura. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem um armariozinho com cofre. Tem um frigobarzinho ali. Água. Porque a gente já tomou essa água. E a água daqui é meio esquisita o gosto. Tem um pouquinho de gosto de cachoeira, assim, sabe? Aqui... Já botei minhas coisinhas aqui, já. Meus looks. Ah, tá. Aqui eles gostam de fazer uns negócios meio gringos. Então, o banheiro acende pelo lado de fora. Sempre que tem isso, eu fico muito agoniado. Porta bacana, tá? Porta bonita. Olha que porta. Que porta legal, viu? O banheirinho aqui, simples, bacana. Tem uma pia. Tem privada. Tem esse outro ali, que eu acho mais esquisito. E tem chuveiro. E tem espelho. E tem... Eu. E tem vocês. Enfim, agora a gente vai dar uma caminhada por aí. E daí eu vou mostrando um pouco as coisas. Gente, diga x. Opa, pera aí. Eu tô botando errado. Tá bom a minha roupa, amor? Agora. Ah. Olha que bonito, gente. Lá de fora. Gente, eu vou fazer algo muito legal aqui. Em vez de mostrar a rua, eu vou mostrar a minha cara agora. Aqui, gente, parece muito centro de Floripa. Só que com os prédios meio francês. Ao invés de português. Tipo, ó. Esse prédio parece Paris. Aqui, lá na frente, aparece Floripa, entendeu? Eu vou trocar a câmera sem parar de gravar. Dá. O carro bateu nesse negócio aí. É, bateu no pinguelo, gente. Tem um pinguelo ali, ó. Tem um pinguelo amarelo aí. Dividindo as duas faixas, o carro só bateu. Galera, aqui é meio barbeira, tá? O ônibus acabou de bater naquele caminhão ali, ó. Bateu ali, olha lá. Olha o ônibus todo amassado. Nossa, amassou tudo. A gente tá andando o quê? A dez minutos é o segundo acidente que a gente vê. A gente andou um pouco mais aqui. Depois de presenciar os dois acidentes aí. Agora a gente tá na Plaza de Maio, acho que é o nome. Agora a gente tá indo até a Casa Rosada aqui. Que é onde fica o presidente, né? Se eu não me engano. O que é muito legal, né? Que ele fica tipo no meio da cidade. Se a galera quiser manifestar, vem aqui na frente aqui. Tem uma galera manifestando ali na frente já. Tem que manifestar mesmo, caralho. Mas enfim, gente. Aqui é a Casa Rosada. Não sei nem se dá pra ver no vídeo, né? Vou chegar mais perto. A telinha dessa câmera é muito pequena. Ali eu acho que é a Casa da Moeda, se eu não me engano. Daqui a gente vai pra onde vou? Comer? Comer, pelo amor de Deus. Gente, olha que legal aqui. Esse não parece Europa, mano. Mó da hora. Esse prédio com essa arquitetura. Tem umas avenidonas aqui. Qual que é o nome desse prédio? O nome do prédio eu não sei, mas eu sei que é do... É como se fosse o Dom Pedro I deles aqui, o São Martim. Se você quer informação, esse vlog não é pra você. Olha que bonito aqui, mô. Olha que lindo, família. Lá no fundo, lá o obelisco. Não sei se dá pra ver. Essa tela é minúscula, não enxerga nada. Olha que lindo. Será que a gente vai até o obelisco depois? Vai no lanche? Ao invés de virar direito. Fazer isso, né? O quê? Tu disse? Não, o outro tá morto da fome aqui. Não consegue andar até ali. Amor, duas atrás. A gente volta duas ruasinhas. Tá bom, a gente vai comer primeiro. Não, não. Vamos comer primeiro. Gente, chegamos no lugar que a gente vai comer. E toda aquela briga foi em vão, né? Porque o obelisco fica do lado, mano. Olha que bonitinho. É o Milanga. Vamos comer um sanduíche à milanesa. O obelisco tá ali. Bonitão. E a Ana tá vendo perfume na Avon. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Por que que tá vendo perfume da Avon na Argentina? Trinta reais o perfume. Vamos levar. Tô querendo ver os preços. Meu Deus do céu, né? Sabia que a Avon é nova de trás pra frente? Viemos sentar aqui fora pra comer. Veio aqui no Milanga Eco. É um lugar de sanduíche de milanesa. O pessoal aqui na Argentina é fascinado em milanesa. Ainda bem porque eu também sou. Ó, eu nunca tomei esse 7-Up aqui. É de limão. Deve ser tipo uma Sprite. É exatamente isso. É uma Sprite. Daí a gente tem duas opções aqui, né? Tem esse aqui, que é mais simples. Se eu não me engano, esse aqui é o napolitano, né? Vem milanesa, vem o molho de tomate, queijo, presunto. E o molho deles aqui, especial. Nossa, crocante, né? Não tem como milanesa ser ruim, né? Pritura ruim, empanado, impossível. Mas podia ser mais molhadinho esse. Eu achei que ia vir mais molho. Mais molho de tomate, mais queijo. Esse aqui é com ovo, bacon, cheddar. Eu acho que vem o molho de tomate também. É, tem um deles que vem o molho de tomate. Esse aqui é o mais caro dos dois que a gente pediu. Mas completinho, vamos ver. Esse aqui é bem melhor. Mais molhadinho. E eu nem sou muito fã de ovo, assim, feito assim, tipo, estralado, né? E mesmo que o cheddar não fique ruim, porque eu não sou muito fã de cheddar. Mas, nossa, esse é bem melhor que o outro. O outro é mais sequinho, esse é mais molhadinho. A gente pediu o combo. Beleza batatinha, vamos ver. Boa. Macia por dentro, crocante por fora. O jeitinho tem que ser. Bom demais. Comer agora, pra depois andar mais. Família, que sorvetão, hein? Nesse frio nada melhor que tomar um sorvetão. Ô, é mole? Oi, gente. Ele é bem mole. Tá difícil, eu tô brigando com ele. Meu Deus do céu, cara. Coloca a barra de vida desse... Desse boss do Dark Souls aqui. Hum, bom. Família. Veja que eu tô falando família. Gente, aqui atrás de mim é o Alfredo. É uma sorveteria bem famosa aqui da Argentina. Tem tudo que eu até canto aqui em Buenos Aires, isso. Passamos aqui pra pegar uma sobremesa de sanduíche. Hum, bom, tá? 1.800 pesos, mais ou menos 12 reais. Pedido de chocolate e cookies and cream, gostoso. Hum, chocolate eu não vou aceitando. Mas o de cookies and cream é bem gostoso. Família tá me andando por aqui, procurando um café. Aí eu não sei qual café que a gente toma. Se a gente toma é o Posta, ou se a gente toma no Tobas. Agora eu já tô na dúvida. Qual que tu quer tomar, amor? Porque tu não rouba a minha piada, tu vê. Quem quiser tomar no Tobas, gente, é isso aí que tem pra comer, tá? Não tomamos no Tobas, mas pegamos dois cafés ali no Posta. Peguei um latte com baunilha, né? A Ana pegou o Flat White, que ela gosta. E deu um total de 14 reais. Lá em Floripa tu compra um latte com 14 reais. A gente oferece todos os passeios pra todas as casas de tango, passeio pra tigre, colônia e sacramento no Uruguai. Qualquer dúvida é só entre e juntar daqui com a gente, tá bom? Tá bem, então. Obrigado, tchau, tchau, obrigado. Bom trabalho. Cara, a diferença, né? Ela é brasileira e a mulher, ela olhou pra mim é o mesmo que eu tinha de ver se eu olhou pra tigre. É, isso é um problema aqui. O pessoal é meio machista aqui, tá? Os hermanos só falam comigo, só. Nem olho na cara da Ana. Complicado isso. Nossa, estamos sentados aqui numa pracinha. Pracinha não, não é uma praça só não, só. Lá do outro lado, lá no final é o congresso, né? Aí a gente veio andando desde lá do outro lado dessa avenida aqui. Não é muito longe não, mas é porque a gente fez uma volta maior, porque a gente foi pra lá, depois voltou. Mas lá de lá é a Casa Rosada e aqui é o congresso. O legal é que esses pontos assim, desses lugares bonitinhos, é tudo meio que numa reta. Agora vamos dar uma passeadinha nessa pracinha aqui. Depois a gente vai voltar. Primeiro porque a gente tem que voltar, porque o nosso hotel é pra lá. Lá segundo porque a gente vai ver se a gente consegue subir no Palácio Barogo, alguma coisa assim. Pra gente ver o pôr do sol lá de cima, que é meio que uma torre assim, com um farol lá em cima, um bagulho assim. Sabe que é caro morar num apartamentozinho desse aqui na frente dessa praça, o congresso ali. Deve ser maior cara. Pô, deve ser uma delícia morar aqui. Criançada brincando no parquinho. Uma praça gostosa. Passeio com o cachorro. Se treinar o gato, passeio com o gato. Estátua, eles adoram estátua aqui. Bonito, meu. Ó. Bonito demais. Gente, a Ana falou que vai terminar comigo por causa do meu TDAH, tá? Ela é capacitista. Eu tenho TDAH também, minha defesa. Não tenta defender seu cancelamento, não. Ó, a gente tava lá, lá. Agora a gente tá aqui mais perto do prédio do congresso aí. Eu não sei se essas filmagens vão ficando boas, porque essa tela é minúscula. Então, sei lá, mãe. Eu não sei se esse vlog tá ficando bom, viu? Sinceramente, dá uma confusão. Provavelmente não, porque toda a nossa steak é assim. Gente, chegamos aqui no... No bagulho. Como é que é? Palácio Barolo. Bem bonito, ó. Vamos comprar um ingresso ali. Deu ruim, família. Hoje não tem mais vaga, só às 7 da noite. Mio, o nosso pôr do sol bonito. Gente. Tu sabia que dava pra ver tua perna, né? Tu todo mundo do lado pra trás. Chegamos agora no hotel. A Ana já começou as compras dela, comprou um perfume. Tu pagou 18.750 pesos. Nossa, a gente tava com desconto. Que era muito pouco, né? O mais importante é que tu comprou esse gatinho, unicórnio, pra tua filhada. E eu comprei essa bola de estresse. Ai, que gostoso, cara. Sai fora, é minha bola. Não mexe na minha bola. Ai, eu comprei mais o quê? Quanto que foi isso aqui, essa gilete aqui? Que no Brasil é um rim. Essa gilete saiu 2.839 pesos. Que na cotação que a gente pegou lá... 18,90. Foi 18,90. Quanto que é isso aqui? Uns 40 pila lá em Floripa, né? A gente comprou também alfajó. Alfajó, pra experimentar. Eu volto depois, quando a gente for jantar. Ó, seguinte, pegamos o Uber. Nesse Uber, eu cheguei à conclusão que eu nunca mais vou reclamar do trânsito no Brasil. Ah, por quê? Porque aqui o pessoal dirige que nem louco, cara. Achei que era trânsito de fila. Não tem uma seta, é tudo cortando um outro. Não sei como é que eles não batem mais. Isso que ele já bateu duas vezes hoje. Enfim, a gente tá agora aqui num restaurante chamado La Cabrera. Um restaurante de carne. 45 minutos de espera pra entrar. Olha, La Cabrera. E aqui, lá na puta que pariu. Muito euco. Gostou dessa, amor? Eu sou o YouTuber. Gente, nem demorou muito, tá? Demorou muito? Nem demorou muito. Ah, foi a meia hora que a gente esperou. Vai, peraí. Ó, chegou. Aqui, ó. Pedimos pra ir de entrada. Essa linguicinha aqui. Que eu acho é a mesma que a gente experimentou ali. Quando a gente tava na fila, eles trouxeram linguiça. Aí, pô, se me traz linguiça, eu caio de boca, né? E daí eles trouxeram esses molhinhos também. Isso aqui é purê de batata. Isso aqui é molho de queijo. Isso aqui eu não entendi. Isso aqui eu não entendi o que ele falou. Não entendi também. Eu não faço ideia, mas tem chimichurri. E aqui tem chimichurri e o molho agridoce, alguma coisa assim. É um pimentado. Pimentado? Eu não entendi. Bom, primeiro eu vou comer a linguiça pura, né? Eu acho. Né? Será que tá muito quente? Tá muito quente. Tô bem gostosa, tá? Deixa eu comer com um chimichurrizinho. Só pra ver. Um chimichurrizinho aqui, ó. Mergulha aqui nessa leninça. Hum! É bem gostoso do que ele curtou. O deles é muito melhor que o nosso. Parece até que eles inventaram isso. Esse é apimentado? Tem cheio de pimenta mesmo. Hum! Mas ele é docinho. Agora tem que passar em tudo isso aqui. Deixa eu experimentar o purê de batata. É um pouquinho mais rapidinho de pimenta. Crocante da batata no meio. Queijinho. Nossa! Bem doce. Bem doce e parece que tem uma cebolinha dentro. Isso aqui o que é? Parece aipim. Não é. É agridoce. Depois tem meio que um cravo, assim. Nossa! Não sei do que é. Parece uma geleia de... Hum! Gostoso! Parece uma geleia mesmo. Nossa! Isso aqui é o quê? Eu acho que é alho isso aqui. É alinh assado. Alinh assado, delícia. Isso aqui parece que tem uva passa. Eu não comecei, não. Isso aqui é que eu tô curioso. Tem chimichurri, eu não sei o que é. É uma cebola isso? Cara, eu não faço ideia do que é isso. É com chimichurri. Parece que eu tô comendo... Sei lá. Parece que eu tô comendo capim seco. É, não gostei muito. Perfeito. Como para vocês, merece. Mas se você me mata... Falou que tem mais uma surpresa no chimichurri. O que tu quer farofa? A Ana tá sedenta por uma farofinha, cara. É muito brasileira mesmo. Ali, ó. Mira, o que te gustaría experimentar? Posso? Vou falar para você. Mais um monte de coisa aí pra experimentar, amor. Olha essa carne. Isso aqui é um ojo de bife. Vamos lá. Vou pegar essa daqui, tá? Posso pegar essa aqui? Posso pegar? Ó, chegou o chimichurri. Chimichurri e chimichurri. Gracias. Vamos comer puro primeiro, né? Vamos ver. Acho que faltou um pouquinho de sal. Aqui o pessoal não usa muito sal. Tem uma maionese aqui, não sei o que é isso. Olha. Ele trouxe uns outros negócios aqui também. Isso aqui é um creme brûlée de milho. Parece meio que uma pamonha. É frio. Parece pamonha doce. Só que é mais molinha. Isso aqui é uma purê de cenoura. Nossa, que delícia. Não achei que fosse gostar tanto. Aqui tem um repolho. É um repolho com molhinho e tem uma cenoura ralada também junto. Parece um colosal. Mas é, como ele falou. Né? Ok. E o purê de batata. Tem um monte, inclusive. Gostoso. Prefiro o da Ana. Cara, comer carne 11h30 da noite não é a minha coisa a favor. Não é assim a coisa mais sábia do meu ponto de vista. Mas... Tá, gente. Vou terminar. Tchau.